Olá queridinhos, tudo bem? Motazudo na área. Pra quem não sabe, meu canal foi suspenso do YouTube, né? De forma injusta. Mas eu recorri e graças a Deus nós estamos aí na atividade mais uma vez. Obrigado a todo mundo que deu suporte no Instagram, no TikTok, galera. Nós estamos voltando aqui e nós estamos voltando com gosto de gás. Hoje eu tô trazendo aí, mostrar pra vocês alguns eventos novos que tá começando aí no Free Fire e também uns que já estavam, mas que tá muito legal. Bora lá acompanhar. Aqui tem uns eventos Dia das Minas. Pra quem não sabe ainda, tá pegando umas skins aí femininas, tá? Que eles estão dando de graça, galera. E hoje tá começando aqui outros eventos que é... Deixa eu procurar aqui o evento. Esses eventos aí que vai tá dando o personagem, galera. Então pra quem não tem aí algum desses personagens, o Jair, o Hayato, galera, o Ulfra, vocês vão tá podendo tá pegando um desses personagens aí a partir do dia 12 e você escolhe um personagem desses, tá, galera? E você vai tá ganhando de graça, certo? É isso mesmo. Você escolhe um desses personagens só fazendo login. Aí você tá ganhando de graça. Além disso, você vai tá podendo tá usando aí o Crono, né? O nosso CR7 Apelão. E qualquer um desses outros personagens que estão aí nessa página só fazendo login. Você vai fazendo login um dia, dois dias. E você vai tá podendo utilizar um desses personagens durante quatro dias. Além dos personagens, vai ter também outros prêmios aí. Cartão de papo a personagem, ticket de diamante royal, de arma royal, tá, galera? É, tokens aí de arma evolutiva e muito mais. Lembrando, é só você tá fazendo login a partir desse período que já começou hoje. Eu já coletei meu primeiro. E você vai tá pegando aí esses personagens que você vai tá podendo utilizar durante quatro dias. Além desse evento, você também vai ter esse evento aí de coletar esses tokens aí, tá, galera? Que vai tá dando outra oportunidade de tá pegando também mais um personagem fixo de graça. Aí vai ter também a possibilidade de tá pegando o Pé da Evolução. É, skins de pet, emote, galera. Algumas skinzinhas aí de camisa, caixas de arma, caixas de token e mais. Tudo de graça, galera. Só fazer login aí nesse período de março. Contando a partir de hoje, dia 9, com mais 12 dias pra frente. Você vai tá fazendo login aí e vai tá participando desses eventos. E tá pegando todos esses prêmios completamente de graça, tá, galera? Não percam essa oportunidade aí se você não tá podendo fazer recarga. E tá querendo pegar aí alguns skins, algumas coisas. A oportunidade é essa, galera. Então, vamos lá agora pro que mais importa, que é o bazar de prêmios. Que eu vou tá olhando aí essas skins. Pra quem não sabe o bazar de prêmios aí, é um eventozinho que você vai tá comprando. E além disso, você vai tá podendo também tá escolhendo prêmios de graça. Mas aí, é de graça, mas você precisa tá comprando numa página, tá, galera? É um evento dividido em duas partes, que é um lado direito e o lado esquerdo. Onde, quando você compra as coisas de um lado, você vai ganhando tokens. Na verdade, uns tokens de moedinha, que é equivalente à quantidade de dimas que você gastou. E esses tokens, você vai tá podendo tá comprando aí. Ou, na verdade, trocando por skins e por outras premiações. Vamos dar uma giradinha aqui e olhar quanto que eu vou ganhar de desconto aí, né, galera? Olha a promoção. Ele veio aí 84% de desconto que eu vou tá ganhando nesses itens, tá, galera? Vamos olhar aí os prêmios que vai tá aí no nosso lado direito, que é o que a gente precisa tá comprando. Lembrando que aqui em cima você pode tá pegando umas moedinhas também. Todos os dias, a partir de 24 horas que você coleta, você pode tá pegando aí. Vamos ter o Dino Arco-Íris. Esse pacote aí, Sombra Roxa. É o pacote Sombra Roxa bem legal. E esse pacote é a pareção violeta, que é a skin feminina do Sombra Roxa, galera. São duas skins aí que são novas, praticamente. Tem um pacote Arara aqui, que já veio outras vezes. E o pacote Rainha do Samba também, que já veio outras vezes. Além disso, tem um pacote, esse risadinho sinistro. É a skin de parede de gel. De panela, galera. Também tem aqui emotes. Esses emotes aqui de cisne. Esse é mochila. Vai ter skin de mochila aqui. Tickets de diamante real em abundância. E de armor royale também. Então, se você gosta de tá pegando um ticketzinho aí na promoção pra tá girando aí, pra tá roletando. O diamante real e sorte royale, você pode tá pegando aí, tá, galera? Aqui tem algumas caixas também que vocês podem tá pegando, que a gente pode tá pegando. Caixa de promoção, caixa de skin de tokens, de armas, tá, galera? E também tem aí cartão de mudança de nome na faixa. Tá bem legal esse evento. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana. Que essas skins de apostador, eu acho ela muito legal. Só que o curioso é porque eu acho que essas skins não escondem colete nem capacete. Mas é uma skin que eu acho muito bacana. E com certeza eu vou tá pegando aí, aproveitando esse evento, que ela tá baratinha. Mas vamos aqui começar a roletar. Eu vou tá pegando aqui esse pacote de dino, com certeza. Mas antes vamos dar uma olhadinha aqui no que tem na loja de troca. Tem projeto de incubadora. Tem aí Pedra da Evolução, galera. Tem outras skins de arma também, ISVD. Esse pacote aqui de Jogos de Verão de 2020, que é muito bacana também. Com certeza eu vou tá trocando ele aí, porque eu achei ele muito legal. Esse pacote de saqueador aí também tem emote de Dubuia. E também tem outros skins aqui de Águia do Deserto, de mochila. Tem aqui essa Inyonga, que se eu não me engano é outra mochila. E tem essa skin aqui que tá muito insana. Que é dessa bandana aqui, galera. Tem algumas caixas aqui, mas essa skin dessa bandana aqui do sorriso risadinha bizarra. Que tá muito legal, o sorriso bizarro. Eu achei ele muito bacana e com certeza eu também vou tá pegando, galera. Olha aí, eu tô começando o evento com 10.255 dimas. E no finalzinho eu vou mostrar pra vocês quantas dimas eu gastei aqui nesse evento. Pra tá pegando os itens que eu quero, galera. Tá muito bacana porque você troca, você compra aqui os itens do lado direito. E troca aí na loja de troca. Tá pegando aqui o Dino Arco-Íris, galera. Eu espero porque eu não tenho nenhum Dino real, oficial. Faz um tempo já que eu tô jogando mais de um ano e eu não tenho nenhum Dino. E eu vou tá levando ele aí. Esse pacote aqui com certeza eu também vou tá levando. Porque eu achei muito legal. Desde que eu vi aí nos anúncios eu já tava querendo pegar ele. Agora, skin feminina, eu acho que eu não vou tá levando skin feminina dessa vez. Porque eu já tô com muito skin feminina e eu tô jogando mais com personagem masculino. Essa skin aqui de panela eu vou tá levando com certeza. Eu acho ela bem bacana. Essa de mochila aí eu já tenho essa skin, se eu não me engano. Então, acho que não compensa eu tá levando ela. Apareceu um violeta. Eu não vou tá levando. Agora esse pacote de arara aqui eu vou tá na dúvida. Eu vou dar umas descidas aqui embaixo, ver o que é que mais tem aqui. E qualquer coisinha eu vou tá voltando pra tá pegando ele também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, esses pacotes, essas skinzinhas aqui de apostador eu vou levar assim. Eu achei ela bem bacana. Aí um negócio bem social meio que despojado. E tá baratinho, 63 dinas. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Nesses pacotes aqui de cima. É, isso aqui, essas caixas aqui eu acho que não compensa muito tá levando não. Então, vou dar uma olhadinha aqui. Pacote de arara. Esse pacote de arara aí veio, não sei, a última vez que ele veio já tá com o tempo. Eu vou levar essa skin aqui do apostador, shortzinho. E vou levar a blusinha aqui também do apostador. Agora vamos levar esse pacote de arara aí, galera. Porque tem a bandeira do Brasil e como todo patriota. É bem legal você ter itens aí que valoriza o seu país num jogo como o Free Fire, né? Que é um jogo tão... É um jogo internacional. Enfim. E agora que eu já rolei aí esses pacotes femininos aí, eu realmente acho que eu não vou tá levando não. Por aqui eu acho que é só. E agora vamos aí ver. Bater aquele print maroto, né? E vamos pra loja de troca pra tá vendo aí o que que eu vou tá pegando dessa loja de troca. Eu gastei mil e três dimas, galera. Até o momento foi isso mesmo. Mil e três dimas com mais dez tokenzinhos que eu ganhei. Aí eu fiquei com mil e três. E vai dar pra tá pegando aí umas coisas bem bacanas. Vou tá pegando aqui esse pacote aqui de jogos de verão 2020. E outra coisa que eu vou tá pegando de certeza também é essa bandana aqui, Sorriso Bizarro. Que eu achei ela muito insana. Mais uma bandana aí pra minha coleção. E além disso, eu acho que por enquanto é só. Queria tá pegando aqui um skin de arma, mas por enquanto não vou tá pegando. Porque eu tenho tokens insuficientes. E é isso. Talvez depois, eu não sei, eu compre alguns tickets de arma de royale, de arma de royale. E algumas caixas ali no evento novamente. Mas por enquanto eu vou ficar só com isso mesmo, galera. E é isso. Eu gastei mil e três dimas, galera, nesse evento. Gastei. É... Foi bem legal. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês as skins. Detalhe das skins que eu peguei. E galera, que são skins realmente que eu peguei. Porque pra mim valia a pena. Porque são skins que eu achava bem legal. Que eu achei bem legal, na verdade. Que esse pacote de sombra roxa. Eu gosto muito de cabelo branco pra usar nos personagens. Porque eu acho muito insano. Essa máscara aqui também eu achei bem legal. E esse, sobretudo aqui, esse casaco. Eu achei ele muito massa. Esse detalhe que tem nas costas e tudo mais. Agora, a calça e a bota eu achei um pouco fraquinha, assim, pra skin. Mas pelo valor que a gente pegou ela aí, compensou super, galera. Uma skin que chama a atenção. E que realmente dá pra gente tá montando aí uns... Uns... Um look bem bacana aí. Essa skin aqui de jogos de verão 2020. Eu achei ela muito legal. Essa parte do cabelo eu realmente não gostei tanto. Mas a parte de cima da blusa, eu achei ela muito massa. Muito insana. Aí dá pra tá fazendo combinação aí de skin. Muito maneiro. Essa calça aqui eu também eu achei ela bacana, galera. Dá pra tá reutilizando aí. E o sapato também eu achei mais ou menos. Mas, enfim. Agora, vamos pro nosso pacote Arara. Eu achei muito legal essa parte de cima da blusa aí. Por conta desse detalhe da bandeira do Brasil. Eu acho muito legal. Acho a nossa bandeira uma bandeira muito bonita. Se você também acha, dá logo uma curtida aí. E bora que bora. Essa parte de cima aqui eu não curti muito. Do cabelo, na verdade. Mas a parte de cima do peitoral aí eu achei bem legal. A calça também eu não achei tanto e nem a bota. Tá abrindo aqui esses pacotes, galera. E é isso. Além disso, a gente pegou o que mais? A gente pegou o Dino, né? Essa bandana aqui. Eu achei bem legal pra minha coleção de bandana aí. Realmente, eu achei ela muito topzera. Pegamos essa skin aí de apostador também. Provavelmente, olha, a blusa. Deixa eu ver. É, não esconde colete, galera. Pelo menos não vem formando aqui que esconde colete. Um item bem legalzinho, bem bacana. Mas é, infelizmente, não vai estar escondendo colete. A gente usa só pra frescar mesmo. Agora, o meu primeiro Dino. Porque eu não tinha nenhum Dino, galera. Eu sou muito fraco de pacote aqui. Completo. Mas, tamo aí, né? O nosso primeiro Dino a gente nunca esquece. Eu peguei o Dino em arco-íris. E eu peguei também aqui a skin de... A panela, né, galera? A panela do granizo aí. Que é uma skin que eu achei bem legal. Skin de panela mais ou pra minha coleçãozinha de panela. Já tem algumas aqui. E essa é muito bem-vinda, galera. E aí, se você gostou desse evento, vai deixando o like. Vai se inscrevendo no canal, galera. Como eu falei pra vocês, eu tive minha conta suspensa. Mas eu tô voltando aí. Infelizmente, tinha feito um sorteio. Mas não deu pra concluir ele. Por conta que a conta tinha ficado fora do ar. E quando eu retornei agora com a conta. Não tinha mais o evento do sorteio que eu tinha feito. Que era do petzinho Drakin. Mas não desanimem. Porque eu vou estar fazendo mais sorteio pra vocês, galera. E eu conto muito com o apoio de cada um de vocês. Com o like de vocês. Vai deixando um comentáriozinho insano aí. Se inscrevendo no canal, galera. Porque quando eu bater minha meta de mil inscritos. Eu vou começar a fazer sala personalizada. E sala premiada pra vocês aí com os inscritos, tá? Um beijo e é nóis.